Era uma abordagem de rotina, mas o nervosismo do motorista chamou a atenção dos policiais. Sabe o que eles encontraram no meio das frutas e verduras? Dá uma olhada, vamos ver. Se adivinha o que é, já já eu conto pra você. Mas antes tem um recadinho do Gotino. Fala, Mestre Gotino! Já já? Já? Então tá, uma e cinco. Já já eu falo com você com o recado do Gotino aqui no Balanço Geral. Tô recebendo orientações aí. Fala, Ronald, fala comigo. O que que houve? Então tá, então vamos falar sobre esse VT agora que vai começar a rodar pra você. Era uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal. E aí os homens chegaram, abordaram o caminhão, cheio de frutas e verduras. E o nervosismo do motorista tava parecendo que ia entregar alguma coisa. Vamos ver a matéria. As mais de duas mil barras de maconha foram apreendidas durante um patrulhamento de rotina da Polícia Rodoviária Federal. O material estava em um caminhão que transportava frutas e verduras. Segundo a polícia, o motorista estava muito nervoso ao ser abordado. E quando questionado, passou informações contraditórias. Os policiais decidiram revistar o veículo. O homem, cujo nome não foi divulgado, negou ter conhecimento de que a carga que transportava era ilícita. Mas a polícia levantou que ele tinha ligação direta com a quadrilha. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que já conseguiu apurar que a droga saiu do Paraná. E tinha como destino Pernambuco, no nordeste do país. O veículo foi todo pintado, foi todo revisado, foi preparado para fazer essa viagem. E chama a atenção que no mês 7, no mês de julho, esse mesmo motorista esteve em Uberaba tentando adquirir uma Scania. E não conseguiu porque surgiu a suspeita que eles estavam aplicando um golpe no proprietário da Scania. E não conseguiu.